Bem-vindos a Moscou! Ásia, o Golfo da Tailândia, sol, praia, tranquilidade, comida levíssima e cheguei no deserto a 43 graus, com uma comida pesadíssima e não bebendo água suficiente, ou seja, o meu corpo entrou numa rebelião absoluta e agora eu estou pagando o preço aqui em Moscou. Eu cheguei na segunda e é a loucura total, porque eu desembarquei na demência absoluta da história de Pavel Durov, quando ainda estava processando o que eu vivi no Iraque a semana passada, que foi uma experiência extraordinária. Então, esse pepe café, talvez um pouco mais curto do que o de sempre, antes que eu comece a tossir como um desesperado, mesmo tomando um antibiótico que parece um míssil, mas até agora não adiantou muito. E meus outros amigos que viajaram pra Austrália, também pra Moscou, disseram que parece que tinha um vírus pesado andando por aí e nos pegou, né? Então, vamos dividir mais ou menos em duas partes relativamente concisas. A saga Pavel Durov, que é o assunto absoluto na Rússia, e, bom, em grande parte do Ocidente, do Sul Global, da maioria global, e depois, pelo menos uma pequena ideia da experiência extraordinária que eu vivi no Iraque na semana passada, que é diretamente implicado no eixo da resistência e onde nós, estrangeiros que estávamos, que fomos convidados pelo office do primeiro-ministro iraquiano, Mohamed Sudani, um cara sensacional, muito bem preparado, que nos recebeu para uma audiência especial no final da semana passada, a conexão Iraque, eixo da resistência, Palestina-Gaza. Muito importante. Bom, deixa eu beber um pouco de Baikal pra gente poder falar sem interrupções dementes, ok? Bom. Ah, e complementando, um lemongrass tailandês pra deixar o ar menos empesteado. Eu ainda não tive nem tempo ainda de andar por Moscou, porque desde que eu cheguei ao trabalho, sem parar, escrevendo e podcasts, é inevitável, né? Mas a história de Pavel Durov, a gente ainda recebendo elementos, aos poucos, de uma operação extremamente esquiva, tóxica, se pode dizer, com participação, participação não, com ordens diretas vindo lá de cima, não preciso explicar de onde, né? Le Petit Roy e a sua Coterie, e evidentemente da Comissão Europeia. Essa é uma operação conjunta, Bruxelas-Paris, com vários sobretons extremamente nocivos, onde uma das possibilidades é que eles não querem apenas as chaves criptográficas do Telegram, que protegem a privacidade de todos os seus usuários. Há uma extrema possibilidade, não com o Smoking Gun ainda, de que eles querem take over o Telegram, eles querem tomar o Telegram, de Pavel Durov e do seu irmão Nikolai, que é o cérebro por trás. Toda a arquitetura do Telegram, o cérebro é Nikolai, essencialmente. E há uma séria possibilidade de que essa interrogação, que não acabou, pelo menos no momento em que nós ainda estamos falando, estaria terminando, segundo a lei francesa, nesta quinta-feira, com duas possibilidades. Ou o juiz encarregado, Pavel Durov, com aquelas acusações absolutamente espúrias, que foram publicadas pelo promotor público francês, traduzidos em inglês, está na internet inteira. Basicamente, ele é cúmplice de todos os absurdos que acontecem no Telegram. Ou seja, o governo francês quer implicar o diretor-geral da Telegram por todos os... Literalmente, os absurdos totais que podem ocorrer na sua plataforma. Ou seja, algo que se pode aplicar a qualquer outra plataforma também. Especialmente, por exemplo, no ex de Elon Musk. Ou ele é liberado. Estão vazando... Pequenos detalhes que vazam sobre a participação direta do Le Petit Roi nessa história toda. Um dos melhores... O melhor é o que Durov, o próprio, revelou durante essa interrogação de que ele estava indo para Paris para jantar com Emmanuel Macron. Se isso for realmente verdade, a desfaçatez e o jogo duplo e a covardia do presidente francês... Bom, a gente sempre achou que não havia limites. Ele ultrapassa mais uma vez todos os limites. É um misto de cinismo e de desespero para conseguir algo que seria justamente um controle sobre o Telegram. E um controle não só da França, mas um controle basicamente da União Europeia. Lembre-se, todos, o mais importante, a União Europeia, a Europa inteira, não tem nenhuma rede social. É um caso estratosférico de tecnologia patética. Eles não são capazes nem de estabelecer uma rede social em uma plataforma social. É o que a gente chama nos Estados Unidos, a bunch of losers. São os perdedores, miseráveis. Então, por uma série de razões, russofobia, inveja e, claro, uma psicopatologia inerente às classes dominantes europeias, eles vão atrás de um jovem russo de extremo sucesso que monta a plataforma de liberdade de expressão mais popular no mundo inteiro, breve chegando a um bilhão de usuários. E eles querem botar a mão em cima disso, já que não conseguiram outras vezes, inclusive via Le Petit Roi. Porque vazou, mais uma vez, de que Macron tentou levar o Telegram para a França. Ele chamou Durov para uma entrevista pessoal, tentou seduzi-lo dizendo que o Telegram devia ser transferido para a França. Durov falou, não, não, estou pensando. Na época, ele estava pensando. Ele estava já indo para Dubai, já tinha saído da Rússia, estava em Dubai. E o centro das operações era já em Dubai. E ele não iria transferir isso para a Europa. E, ao mesmo tempo, Macron ofereceu uma cidadania francesa à Durov e ele aceitou. Enorme erro. Ele é cidadão francês há mais ou menos três anos. E isso agora retornou-se contra ele mesmo porque ele foi preso justamente chegando na França como um cidadão francês sem ter a menor ideia do que está acontecendo. Porque o mandato de prisão foi expedido quando o avião já estava no ar em território francês e os planos de voo já tinham sido oficialmente enviados pelo piloto do seu jato Embraer. Ou seja, uma traição de batedor de carteira na esquina. Uma vergonha absoluta. E isso já está mais ou menos documentado. O Digital Services Act europeu é uma legislação neo-orveliana absolutamente demente que, basicamente, quer controlar toda a comunicação eletrônica e social networks na Europa. Eles querem controle absoluto. E eles decidem como deve ser, quem controla, quem deve falar, o que é contra a narrativa e como quem vai contra a narrativa oficial de Bruxelas vai ser expulso ou vai ser transformado em uma não-entidade digital. Eles estão indo em cima dos grandes complexos, que são todos Silicon Valley americanos. Eles querem ir em cima de Elon Musk e da X. E no caso da Telegrama é mais sutil, porque o Telegrama não se qualifica como esses mega fornecedores de redes sociais, porque o Telegrama tem menos de 45 milhões de hits e de frequentadores da rede por dia na Europa, o que não é muito. A legislação do Digital Services Act é para plataformas que chamam 10, 20, 30, 40, 50 vezes mais de utilizadores. Mas o fato de que poderia se abrir uma possibilidade de eles controlarem uma rede inteira, uma social network inteira, faz o Bruxelas salivar. E aí não é só Bruxelas, a Comissão Europeia, é a OTAN também. Ou seja, está tudo intrincado os interesses dos americanos, do Deep State americano, da OTAN como um todo, da Comissão Europeia, e especificamente no caso de Paris também, que obviamente Macron desenvolveu a sua campanha diretamente com Bruxelas, junto com a sua comparsa, a medusa tóxica von der Luggen, para ele tomar a iniciativa. Então, toda essa operação, ao mesmo tempo, ela tem um ar de improvisado, porque os serviços de inteligência franceses ficaram sabendo na última hora que Durov estava num avião a caminho de Paris, e aí soltaram a armadilha, e, tecnicamente, haveria já uma... Segundo eles mesmos, não se pode acreditar em nada o que eles dizem, uma investigação que já teria começado no dia 8 de julho, ou seja, já estava andando. Uma investigação sobre todo tipo de contravenção, entre aspas, no Telegram, das quais Durov é acusado diretamente. Entra tudo. Lavagem de dinheiro, pedofilia, transações financeiras ilegais, financiamento de terrorismo. É um negócio completamente absurdo. O X da questão, que evidentemente não vai estar em lugar nenhum do Ocidente coletivo, é que são várias razões superpostas do desespero francês em relação a Telegram. O fato de que Telegram é usado no Sahel e é uma ferramenta social fundamental na expulsão progressiva da França, do Oeste da África e do Sahel. Todo mundo se comunica por Telegram. Telegram é fundamental no sul global inteiro, dando as melhores informações sobre a guerra de procuração dos Estados Unidos e do Ocidente coletivo contra a Rússia na Ucrânia, com uma credibilidade infinitamente superior às redes ocidentais. Ou seja, isso tudo tem a ver com a perda absoluta de poder geopolítico da França, onde eles acham que eles podem, pelo menos, segurar um pouco o processo se eles controlam uma rede social. Ou seja, tem várias motivações superpostas e interligadas dessa operação contra Pavel Durov. O X da questão, no momento, sem sabermos quais são os próximos passos. Pode ser que essa história não vai acabar de um dia para outro ou de um juiz dizendo ok, pode ir. Não, não vai ser. Ela pode se arrastar, inclusive, por anos. E se chegar a um processo levando a uma eventual condenação de Durov o próprio até 20 anos de cadeia, as ramificações geopolíticas e geoeconômicas vão ser enormes. Bom, do ponto de vista de Telegram, Telegram está o boom do Telegram cada vez mais. Agora, está tendo um boom do Telegram nos Estados Unidos e na Europa, que já começou. As pessoas não são idiotas. Elas intuem que isso é uma maquinação do Ocidente coletivo e de alguns atores específicos do Ocidente coletivo. Tem o fator anti-Rússia, evidentemente. Tem o fator sul-global. E tem o fator que lhes escapa totalmente. O fato de que, se eles não conseguirem desmembrar Telegram ou tomar conta de Telegram, o que é bastante provável, Pavel Durov pode não crack up, quebrar, sobre o interrogatório. o seu irmão Nicolai não vai entregar as chaves de maneira nenhuma. E Telegram pode ser bloqueado na Europa, porque o sul-global está se preocupando com isso. A Europa está morta. Não interessa. Ou seja, Telegram está no caminho de se tornar a rede social privilegiada dos BRICS e da maioria global. isso é absolutamente chave a partir de agora. O que tipo de veleidade argumentatória os franceses vão usar para convencer Pavel Durov a qualquer tipo de colaboração, isso é completamente opaco, porque a França é um país opaco. é o país do silêncio, é o país de uma burocracia absolutamente estonteante, extremamente centralizado, extremamente rarefeito, tudo conduzido por uma mínima classe de burocratas que se conhecem todos, são os mesmos burocratas que estudaram nas mesmas escolas, com os mesmos valores, com a mesma cabeça, essencialmente, e isso é absolutamente não transparente para a população como um todo. Então, ninguém vai saber exatamente nada do que está transcorrendo nessa galera em Paris no momento, no chilindró parisiense, mas a partir do momento onde tivermos algum desenvolvimento mais definitivo, a gente vai poder montar outras peças do quebra-cabeça, porque há uma série de quebra-cabeça e está faltando várias pecinhas principais. A gente já sabe isso a quem beneficia. Americanos, OTAN, Comissão Europeia, Paris. A gente sabe por que isso agora, porque eles estão desesperados. Eles precisam de alguma maneira controlar alguma coisa relativa a Telegram, porque Telegram agora já está muito grande e muito importante como uma plataforma verdadeiramente de liberdade de expressão e que vai contra a narrativa que eles nos impõem o tempo todo. Bom, essa é a história curta do que está acontecendo no momento. Faz parte da guerra híbrida de informação que está cada vez mais barra pesada. É um subtexto da guerra quente, híbrida e fria do Ocidente coletivo contra a Rússia, contra os BRICS, contra a maioria global. Não é por acaso que isso está acontecendo, por exemplo, apenas há menos de dois meses da cúpula dos BRICS em Kazan em outubro aqui na Rússia. Então, o cerco está se fechando e o desespero das elites do Ocidente coletivo é cada vez mais palpável. É muito, muito, muito barra pesada essa história toda. Bom, essa foi apenas uma pequena introdução. No próximo Pepe Café vai ser ainda mais complicado a gente falar sobre isso porque eu vou estar no Fórum de Vladivostok, no outro lado da Rússia. Eu vou estar no extremo leste, entre aspas, da Rússia e, claro, evidentemente a gente vai estar falando de outras coisas muito mais complicadas em termos de geoeconomia e de desenvolvimento do leste da Rússia e da sua interação com a Ásia. Mas vamos achar o tempo também na semana que vem para continuarmos na história Pavel Durov que é a grande história do momento no planeta inteiro. Bom, voltando ao que aconteceu na semana passada no Iraque. Foi uma experiência entre psicodélica e profundamente emocional. No meu caso muito emocional porque eu trabalhei muito no Iraque antes do choque enorme em 2003 e eu visitei o Iraque em 2002 nos últimos meses da era Saddam e eu tive na guerra antes, durante, depois. Voltei várias vezes depois. Passei anos escrevendo sobre as diversas resistências iraquianas. Voltei para o quando teve o surge do Petreus em 2007 em condições absolutamente aterrorizadoras, muito, muito, muito difícil. Na época a gente achava que não tinha saída para o Iraque, mesmo já com um governo fantoche, evidentemente, controlado pelos americanos. E tudo isso aos poucos foi mais ou menos se desvanecendo e hoje você visitar o Iraque hoje é muito impressionante porque você pela primeira vez detecta uma possibilidade, na verdade não, na prática, você detecta uma atmosfera de normalidade que não existe no país há mais de três décadas. Eu levei um choque absolutamente brutal no momento que eu saí do aeroporto. Quando você sai do aeroporto, depois de você estar na... Antes era uma highway paralela a mais ou menos uma base americana gigantesca. E nesse caminho de saída do aeroporto, você está uns dois, três quilômetros saindo do aeroporto, foi onde o general Soleimani e o número dois do Hashtal Shabi, o Mohandes, foram assassinados pelos americanos no início do que eu chamei os anos 20 raivosos, no início dessa nossa década. Durante o governo Trump, por ordem de Trump, e o erro brutal, justamente, dos americanos de assassinar Soleimani, é que todo o projeto Soleimani, que ele passou anos desenhando do eixo da resistência contra Israel e Estados Unidos no oeste da Ásia, ele agora está mapeado e ele está agora entrelaçado no oeste da Ásia inteira. Então, você sai do aeroporto e, cinco minutos depois, você vê o choque da história na sua frente. E, depois, você vê o choque da nova história, o choque do novo na sua frente. Uma Bagdá normalizada, onde não tem mais checkpoints, não tem mais aqueles blocos de cimento horrorosos, que você tinha que fazer slalom entre eles para se livrar, casamatas para cima e para baixo, não tem mais nada disso. Verde, a cidade está sendo esverdeada progressivamente, o que é uma enorme felicidade de você ver, porque a gente está literalmente no meio do deserto. Então, você vê esses enormes patches de verde pelo deserto. A reconstrução da cidade, por exemplo, eu fui em várias ruas onde eu andava sempre, que estavam completamente destruídas, e hoje estão totalmente reconstruídas e ativas, com business, e funcionando, e todo mundo na rua, as pessoas comprando, indo aos restaurantes, restaurantes cheios, os cafés cheios, novos cafés, tem um complexo na beira do Rio Tigre, chamado Mil e Uma Noites, extraordinário, você parece que está em Dubai ou em Doha, e você fala, nossa, esse é um país em guerra há 30 anos, eles finalmente estão dando o salto, e isso foi uma experiência extraordinária. Nós somos convidados pelo governo iraquiano para uma conferência sobre Al-Aqsa, basicamente, sobre a Palestina. Foi muito legal, pontos de vista de diversos funcionários do governo iraquiano, convidados, bloggers, jovens, especialmente de todo o mundo árabe, alguns poucos ocidentais, e isso levou, no último dia, a gente teve um encontro especial, recebidos pelo primeiro-ministro Sudani, onde ele explicou, não apenas a sua visão Palestina, Iraque, Karbala, Karbala secreta, no Shiita, e Al-Aqsa, ou seja, uma ligação tunita, Shiita, massa, islâmico resistente, muito, muito importante, muito inteligente, que foi o tema justamente desses dias e o tema que o governo iraquiano deixou bem claro durante a peregrinação de Arbaim, que comemora 40 dias do martírio do Iman Hussein na Batalha de Karbala, que é, do ponto de vista Shiita, uma das datas máximas da cosmologia Shiita e do calendário Shiita. E eles nos levaram para Karbala justamente para ver Arbaim ao vivo. Para mim foi um outro choque gigantesco, porque eu tinha ido na Arbaim de 2003, logo depois da tomada de Bagdad pelos americanos, Arbaim era proibido durante os anos Saddam Hussein, porque era uma grande festa comunitária, espiritual, Shiita. Com a queda do Saddam, o primeiro Arbaim foi em 2003. E foi extraordinário, porque o país estava totalmente empobrecido, então todo mundo estava indo de Bagdad para Karbala, no Arbaim, a pé, literalmente. Peregrinos. Dessa vez, era uma mistura de peregrinos a pé de diversas regiões do Iraque, incluindo de Bagdad, mas muita gente também de carro, de ônibus, de um exército de ônibus, caminhões, vans, etc. Então a gente saiu de uma base militar na beira do Rio Tigre num helicóptero soviético, muito significativo, e o comandante da base militar em Karbala tinha dado a ordem para o piloto para ele seguir a trilha, a estrada dos peregrinos. Então foi sensacional. A gente estava lá em cima, paralelo à trilha dos peregrinos, as pessoas andando, as pessoas de preto com o backpack, muitos com bandeiras, caminhando em grupos, sozinhos, etc. E à medida que ia chegando a Karbala era cada vez mais densa a multidão. e no meio do caminho você tem bares, restaurantes, hotéis impromptu, lugares para você descansar, comida de graça, água de graça, suco de graça, etc. É uma festa comunitária ambulante. É uma festa ambulante em movimento perene, um keep walking sem parar e, claro, o destino final é o santuário em Karbala, onde é impossível você chegar perto. Nós, por exemplo, não conseguimos chegar perto, nos disseram, olha, está absolutamente lotado de gente a cinco quilômetros de distância do santuário. Então, a gente ficou bem mais atrás. Mas você acompanhar pelo alto essa chegada à Karbala é muito impressionante. E de noite ainda mais impressionante. Quando a gente voltou, o piloto deu várias circunvoluções em cima do santuário iluminado. É absolutamente extraordinário. Eu vou colocar essas fotos no meu Telegram. Vejam no meu Telegram a partir de hoje. Essas fotos vão estar lá. Tem algumas fotos já e algumas fotos tem, inclusive, um pequeno vídeo do helicóptero decolando de Bagdad indo para Karbala. Bom, no Arbaim, o ponto principal, eles nos levaram para o que talvez tenha sido o foco principal do Arbaim esse ano. Tinha uma espécie de mini compound palestina. Dedicado à Palestina com uma réplica de al-Aqsa pequenininha, uma pequena mesquita, uma exposição. E os peregrinos passavam, passavam, passavam o tempo atrás. Muitos deles paravam, iam conversar, prestavam suas homenagens aos palestinos e continuavam. E é onde a gente ficou uma boa parte do dia. Uma confraternização sem parar, justamente. E isso foi extraordinário, porque o conceito do governo iraquiano é unir o espírito de resistência do Iman Hussein e de o que Karbala representa no imaginário chiita e para o mundo islâmico com o espírito de resistência. Não só do eixo da resistência hoje, Irã, Iraque, Hezbollah, Houth, Zansarala, etc., com o apoio à Palestina e, evidentemente, o martírio como é visto das vítimas do genocídio dos talmúdicos psicopatológicos em cima de Gaza. Você tem um governo que adota uma posição corajosa como essa? Bom, não tem no mundo árabe. O Iraque é único. E o fato de que o Iraque agora, a caminho da normalização, ao mesmo tempo está pensando numa nova política que o primeiro-ministro definiu como Iraque first, ou seja, acima de tudo, o Iraque. Prioridade para o Iraque. E com uma política externa onde ele tem que jogar muito complicado com os Estados Unidos, com a União Europeia, com a Rússia, com a China, com os parceiros, com o Irã, com a Turquia, com o Paquistão, com os parceiros árabes, todos. E ele tem capacidade, ele demonstrou que ele tem capacidade para fazer isso. Ele está no poder há menos de dois anos e você vê a diferença e essa sensação de esperança, de equilíbrio, de dinamismo que você sente no Iraque pela primeira vez em mais de três décadas. Bom, esse é um pequeno resumo do Iraque como um dos polos do eixo da resistência e como, finalmente, o Iraque vai voltar a ter um papel fundamental que lhe deve como um dos principais uma das principais nações do sul global e pode ser uma das principais nações, eventualmente, dos nossos amigos BRICS, a médio e a longo prazo. Foi sugerido ao primeiro-ministro que o Iraque poderia enviar já a sua demanda formal para se tornar membro dos BRICS. Ele anotou, ele estava tomando notas, ele anotou e lhe registrou. E depois, conversando com um dos seus principais assessores, e a gente conversou muito sobre investimentos na China, no Iraque, são enormes em energia, vai ter uma extensão das novas rotas da seda passando pelo Iraque também. O Iraque é um dos corredores das novas rotas da seda na cabeça dos chineses, é um processo que já começou e que vai demorar, vai se aperfeiçoar para os próximos anos. Tudo isso é muito, muito importante. Então, fechando o Iraque, renascendo, é um dos berços da civilização, se não o grande berço da civilização. Está voltando, renascendo, finalmente, ou seja, você vê isso na sua frente, é uma experiência muito, muito emocionante. e tudo que se liga à resistência em termos de suporte total à luta dos palestinos, é muito legal você ver um Estado inteiro que está apoiado institucionalmente, diretamente, no apoio da Palestina de todas as maneiras que eles puderem. bom, muito obrigado a vocês todos, desculpe pelo meu Estado de Saúde um pouco complicado, e até a semana que vem, e a semana que vem nós vamos estar em Vladivostok, do outro lado, no extremo leste da Rússia. Tchau, tchau, obrigado a vocês todos. tchau, tchau.